O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, e pilina da dor, morada predileta, na calada ela vem refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por permes inundanas e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer, eu que me julguei forte, eu que me senti, serei o fraco quando outras delas vi, se o barato é louco e o processo é lento, no momento deixa eu caminhar contra o vento, o que adianta é ser durão e o coração ser vulnerável, o vento não, ela é suave mas é frio e implacável, corrou a letra triste do poeta, correu no rosto pardo do profeta, o verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, esse é seu B.O. pra eternidade, diz que o homem não chora, tá bom, falou, não vai pra dopa irmão, aí, Jesus chorou, porra vagabundo, vou te falar, tô chamando, eita mundo bom de acabar, o que fazer quando a fortaleza tremeu, e quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu, repa pera lá, muita calma ladrão, cadê o espírito imortal do caprão, lava o rosto nas águas sagradas da pia, nada como o dia após o outro dia, quem é sou eu, seu lado direito, tá balado porque veio, nego é desse jeito, durmo um mau sonho, quase a noite inteira, acordo tenso, tonto e com molheira, na mente, sensação de magro e rancor, uma fita me abalou, na noite anterior, alô, aí, dorme, doidão, mil fita acontecendo, e sei aí, que oração, meio de vinte, ó, a fita é o seguinte, ó, nés querendo normal, fita de mil grãos, ontem eu tava ali, de cê vê, num pião, com fruta firmezão, cê tem que conhecer, se você liga a ele, vai saber, de repente, ele fazia até um rap no passado recente, vai vendo a fita, cê não acredita, quanto tem que ser, é, João, presta atenção, vai vendo, parei pra fumar um de remédio, com os moleque lá, que pata, fica nos prédios, um que chegou depois, pediu pra dar uns dois, logo, o Patrício, ó, no vão e os caras, fumaça vai, fumaça vem, rechacou o coco, se abriu que nem uma flor, ficou louco, tava eu, mas, dois, truto, e uma mina, num tempo, a prata, show, fio, o pato, vindo, guina, xiii, o bico se atacou, ó, falou, uma pá do C, tipo o quê? Porque esse brau aí, é cheio de querer ser, deixa ele, Moscá, vir, cantar na quebrada, vão ver se é isso tudo, quando vê as quadrada, periferia, nada, só pensa nele mesmo, montado no dinheiro, e cês aí, no veneno, cara dele, tu tá, cada um no seu corre, tudo pelas verdes, os matos, todos morrem, eu mesmo, seu catálogo, há uma hora dessa, vou me destacar, pro outro lado, depressa, vou comprar uma house de boy, depois a lucro, vão me chamar de senhor, não por fugo, mas pra ele, só a zona sul que é a pá, diz que ele tira a nós, nossa cara é cobrar, o que ele quiser, nós quer, vem que tem, porque eu não pago pau pra ninguém, eu só registrei, né, eu não era de lá, os mano todo só ouviu, ninguém falou um ar, quem tem boca, fala o que quer, pra ter nome, pra ganhar atenção das mulheres e outros homens, amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça, é por nós, por amor, entende o que eu sou, entende o que eu faço, entende a dor e as lágrimas do palhaço, mundo em composição, puro fiz, transforma o irmão meu no verme infeliz, e a minha mãe diz, Paulo acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão, os próprios pretos não tá nem aí, isso não, olha o tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui, a inveja mata um, tem muita gente ruim, Ô mãe, não fala assim, vou nem do, o meu amor pela senhora, já não cabe satorno, dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta, mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta, em você, seja lá quem for, pra semente eu não vi, então se enterrou, inimigo invisível, Judas encolou, percebido, eu já nasci, demorou, apenas pôr, trinta moeda, o irmão corrompeu, atira a primeira pedra, quem tem rastro meu, cadê meu sorriso, onde tá ré, derrubou, humanidade é má, e até Jesus chorou, lá de mãos. Vermelho e azul, hotel, piscas só, doces, escuro do céu, chuva cai lá fora, e aumenta o ritmo, sozinho eu sou agora, o meu inimigo, íntimo, lembranças má, vem, pensamentos bons, vai, me ajude, sozinho eu penso, merda pra caralho, gente que acredito, gosto e admiro, brigava por justiça e paz, levou tiro, mal com X, grande, Lenon, mais ninguém, G, Guevara, Tupac, Bob, Marley, e o evangélico, Matt, Luther King, lembrou de um truta, meu falar assim, não joga pera, nós povo, irmão, joga lavagem, eles preferem assim, sem ter de usar pioiagem, Cristo que morreu por milhões, mas só andou, com apenas dois, e um fraquejou, periferia, corpos vazios e sem ética, lotam os pagodes, rumo a cadeira elétrica, eu sei, você sabe o que é frustração, máquina de fazer vilão, eu penso, mil fita, vou enlouquecer, e um piões diz assim, quando me vê, famoso pra caralho, durão, xiii, truta, faz seu mundo não, jorna, a vida é curta, só foteiro por aí, dando foi, põe elas pra chupar, e manda andar depois, as gás madrugada, só de mil e cem, se sou eu, truta, tem pra ninguém, Zé, por fim, é o cão, tem esses defeitos, quem, cê tendo ou não, cresce os olhos, de qualquer jeito, cruzar, cê arrepenta, de repente, mente, vai, de ponto 40, só querer, tá no crente, se só de pensar em matar, já matou, prefiro ouvir o pastor, filho meu, não invejes o homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, lágrimas, molha a medalha de um vencedor, chora agora, ri depois, aí, Jesus chorou, lágrimas, O que é 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 o que é 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 que E aí